Quanto à questão da dupla nacionalidade, tenho uma questão, tenho opção de dúvida, ainda tenho dúvidas. Creio que é uma questão que deve ser batida mais largamente, com mais profundidade, com mais serenidade, para vermos qual é a melhor solução para o país. Porque, repare, nós podemos dizer, se todos somos cidadãos com iguais direitos, porquê é que todos não podem ser candidatos presidenciais? Mas, repare, qualquer um pode ser-lo. Pode ser-lo nas condições que a Constituição estabelece. Porque a pergunta não era, eu vi o Julício fazer a pergunta, porquê é que o migrante não pode? Quer dizer, a Constituição não proíbe o migrante de ser candidato. Isso é uma falsa questão. Uma pessoa que vive a migração não pode ser candidato. Mas, pode ser-lo, se for cavaleiro de origem, se não tiver outra nacionalidade, e se residirem naquele tempo antes. Isto é, pode acontecer. Pode acontecer. E há razões, quer dizer, terá havido razões para o Ligidor Constituinte estabelecer essa proibição. Quer dizer, é o mais alto magistrado da nação. O Presidente da República é o verdadeiro representante da nação caverdiana. Ele é que representa a nação caverdiana. E, então, a ideia seria de não haver uma situação de se confrontar o Presidente da República num conflito de pertences. de pertencer a Cabo Verde, de pertencer aos Estados Unidos, a Portugal, à França. E, se eu pudesse dizer alguma coisa, é que o futuro da democracia em Cabo Verde, o futuro da solidariedade da democracia, depende muito de vocês. Depende muito da imprensa, da comunicação social, dos jornalistas, de cada um dos jornalistas. E eu acho que, se nós estamos relativamente bem no plano da liberdade de imprensa, estamos bem posicionados, podemos estar melhor. Podemos ser os campeões da liberdade de imprensa em Cabo Verde. Temos jornalistas muito capazes, muito capacitados. Temos um bom ambiente para isso. E, portanto, o estímulo que vos lanço, se é legítimo, um Presidente da República, em final de noções, ter um paráfras de estímulo, é que continuem a ter uma postura de reivindicativa, uma postura de irreverência, uma postura crítica em relação aos poderes, e evitar qualquer tipo de enfiudamento ao poder político, qualquer que ele seja. Mesmo que cada um tenha as suas opções políticas, que é legítimo, mas a vossa função é uma função crucial e decisiva para a democracia.